Bem Boa Noite Bem Boa Noite Bem Boa Noite Bem Boa Noite Bem Naturalmente Falei com o porteiro Normalmente Que nem imagina que a gente De cabeça quente Despergulou E fez o que ele faz constantemente Me liberou E sem telefonar Peguei o elevador E apertei seu andar E fui viajando, ensaiando No espelho tão rapidamente Chegou Fui ficando nervoso Fiquei dez minutos Andando no seu corredor Entre o medo e sentimento Do meu coração Mais algum vizinho seu Te avisou E quando eu fui tocar A sua campainha Abriu a porta E a gente se olhou Me xingou na hora Quis bater a porta E exposte nessa vida Falando tão alto Fez reclamação pro porteiro Que dali pra frente Eu era um estranho Tudo que a gente viveu Acabou Acabou Eu não fui embora Eu não fui embora Empurrei a porta De repente se calou Fui me declarando E finalmente perdoou Pois entendeu que eu tava ali Porque eu te amo Porque eu te amo Me xingou Me xingou na hora Quis bater a porta E exposte nessa vida Falando tão alto Fez reclamação pro porteiro Que dali pra frente Eu era um estranho Tudo que a gente viveu Acabou Ai, 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 amor Eu não fui embora Empurrei a porta De repente se calou Fui me declarando E finalmente perdoou Pois entendeu que eu tava ali Porque eu te amo Eu não fui embora